Ninguém pode condenar-me Por que bebo tanto assim? Somente Deus é quem sabe A tristeza que sinto em mim Eu tenho tudo e não tenho nada Não tenho amor e nem carinho Tenho lar, esposa e filho Mas passo a vida sozinho As minhas noites são tristes Distante de quem adoro E quando a saudade aperta Eu ligo o rádio e choro Choro sem querer chorar Forçado pela grande dor Sou um homem apaixonado Rico de dinheiro Mas muito pobre de amor Música 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 Legenda por Sônia Ruberti